Aí a questão de viajar acompanhado. Quando são dois homens, se eu disser que dois homens pedindo carona vai ser impossível pegar carona, muita gente vai concordar comigo. Mas eu por experiência própria já passei de 1.410 quilômetros, eu viajei em 36 horas pegando 10 caronas, uma seguida da outra, assim, cruzando três países com um amigo. Eu estava sozinho, eu estava acompanhado de um homem ainda, dois viajando esse trajeto todo e a gente chegou, sei lá, talvez até mais rápido que ônibus, eu não sei quanto tempo levaria o ônibus nesse trajeto. E já viajei com garotas também pedindo carona, também já teve de ficar, já rolou situações que eu fiquei um tempão com a menina na beira da estrada pedindo carona e a gente não conseguia chegar, mas no final a gente conseguiu.